Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Já se inscreva e já deixa aquele like aí, beleza? Hoje, mais um aí da nossa saga da coleção oficial Stock Car, tá? A gente vai ver hoje o Chevrolet Astra do Cacabueno, a edição 56, tá? Agora, depois dessa, faltam quatro miniaturas pra gente fechar finalmente essa série aqui no canal. E vamos que vamos ver então mais essa edição aqui. Miniatura bem bacana. Aqui toda a revistinha, vocês já sabem, essa é a editora. Pra quem tiver curiosidade em fazer a assinatura, você recebe aí na sua casa. Entra lá no site e vê como é. Vamos abrir pra gente ver. Tá bem bonito esse Astra. Lembrando que eu deixo no expositor, né? As minhas miniaturas. Então eu não utilizo essa caixinha. Então tá aqui, caixinha de acrílico. Como vocês já conhecem, tá? Olha só. Tem um encard Com algumas É... Checklistzinho aí do que vem Na miniatura. E aqui está ela. Olha só. Tá bem bonito esse, hein? Gostei dessa cor. Então tá aí, galera. Basezinha de plástico, tá? Chevrolet Astra do Cacabueno. Carro utilizado em 2004, tá? Da equipe aí, ó. Action Power. Beleza? Olha só. Já gostei bastante da pintura. Um prata bem bonito, né? Bem... Bem vivo, né? Vamos dizer assim. As rodinhas também bem bacanas. Pneuzinho de borracha. Miniatura na escala 1.43, tá? Olha só. Tem a Petrobras aí do lado. A Cedelcom. Né? Vários Decais aí de equipes. De patrocínio. Olha a visão dele aí de cima, ó. Bem bacana. O aerofólio ficou todo amarelão, né? Poderiam ter colocado algum detalhe aqui escrito, alguma coisa. Olha a traseirinha dele aí com difusor. Tá bem bacana. Petrobras aqui. Acedelco. Aqui no cantinho tem Pirelli e tal. Olha a traseirinha deles. Lanterninhas traseiras são de acrílico, tá? Olha aí, ó. Bem de pertinho pra vocês verem. Aqui no canal vocês veem tudo em primeira mão. Lembrando que eu não faço edição aí nos meus vídeos. É tudo ao vivo. Eu gravo e já posto pra vocês, tá? Não tem edição. Não tem nada. Mais pra frente, galera. Quando o canal tiver maior, né? Vamos dizer assim. Eu vou contratar aí uma pessoa pra fazer umas edições top aí nos meus vídeos. Mas por enquanto eu acho que atende bem o que eu quero. Então não precisa. Então tá aí, ó. Vidrinho traseiro. Tem a logo da BR, né? Olha só. Petrobras, né? A lateral aí também. Rodinha muito bacana. Miniatura bem bonita essa. Gostei bastante. Ali em cima tem, ó. Tem o quadradinho aqui. Eu não sei o que é isso, né? As anteninhas aqui. Mas esse quadradinho eu acho que é só propaganda mesmo. Tá escrito Corsa. Ali. Miniatura bem bacana, né? Principalmente as cores dela. Ficou bem bacana. Ó a frente aí, ó. Aqui o Capolo Brax Petrobras, né? Bem legal. Alpina. Acedelco. Acedelco. Peças automotivas e tal. Tá bem legal. Gostei bastante desse Astra. Deixa a sua opinião nos comentários. Tá? Você que não achou ainda na sua cidade. Tenha paciência. Ou então você vai carimpar aí no Mercado Livre. Ou faz assinatura lá pelo site. Beleza? Tá aí, galera. Mais uma edição. Estamos caminhando aí pro final dessa coleção aqui do canal. Não vejo a hora também de fechar isso. Tá? Mas faltam ainda quatro miniaturas. Assim que eu for pegando, vou trazendo tudo pra vocês em primeira mão aqui no canal. Um abraço a todos. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. É nóis.